Passam noites madrugadas Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como ar pra respirar Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Passam noites madrugadas Dias e não muda nada Minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Eu preciso de você Como ar pra respirar Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Preciso de você aqui Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito Com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Preciso de você aqui 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 Pra mim já é o fim.